oi gente tá tudo bem hoje eu tenho alguma coisa muito especial para vocês porque hoje a gente está visitando a melhor praia do mundo para o ano 2023 eu não estou brincando com vocês realmente essa praia aqui em Malgarve foi escolhida dos turistas no website TripAdvisor para a melhor praia do mundo então a gente vai dar uma olhada e a gente vai ver que os turistas no TripAdvisor falam mentiras ou não eu vou dar uma olhada para a praia eu vou caminhar aqui um pouquinho eu vou gravar as mirantes eu vou gravar as vistas aqui eu também comprei o drone então eu queria tentar o drone as plantas também essa planta é maravilhosa não sei o nome olha eu achei uma lagartixa ou como se chama isso dar uma olhada gente oh então tem animais também é apesar de muitos gringos gritando aqui é ainda maravilhoso as pessoas as pessoas estão fazendo fotos para Instagram e então vou preparar o drone agora e depois eu vou mostrar os vídeos do drone para vocês bora bora a 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 com certeza porque isso é a melhor praia do mundo porque isso aqui é como uma como a melhor praia do mundo deveria aparecer vamos fazer um vídeo do aqui também a 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